Galera, vamos pra uma dica muito importante, coisa pela qual eu reparo muito nos eventos que eu sou jurado Erros bobos, mas que possam comprometer o resultado final da sua tatuagem Como colocar o decalque e posicionar a tatuagem do jeito certo Ou, vamos colocar, em vez de colocar certo ou errado, vamos colocar que fique melhor, tá ok? Nesse caso galera, esse rosto, ele tá levemente inclinado para dentro O correto ou, que eu vejo melhor, é inclinado para fora Porém, poderia ser feito o que? Um espelhamento, tá? Pode ser que modifique um pouco as características da pessoa Por exemplo, se ela tem uma pinta de um lado do rosto Ou mesmo, se você partir um rosto ao meio e duplicar e virar Você vai ver que é um outro ser humano que vai estar ali, por quê? Porque não temos os lados 100% iguais, então o ideal é não espelhar, tá? Com isso, neste caso, o rosto como tá muito levemente inclinado Não vai fazer muita diferença e eu uso como parâmetro também Outros fatores que é posicionamento de luz, tá? No caso, a sombra tá pra aquele lado, que é o que eu gosto A luz vem daqui de fora, tá? E a sombra, né? Obviamente do outro lado E com isso, não vai fazer muita diferença pra mim no resultado final E o posicionamento do olhar dela, que tá também virado aqui pra fora Quando a pessoa fica na posição descanso É quando a gente vê que ficou legal a imagem Por quê? Se você tem um rosto que tá meio perfil ou de lado E coloca virado contrário Aqui vai ficar uma orelha Um cabelo muito evidente E vai esconder o rosto Sendo que o rosto tá virado aqui Que não há necessidade de tá aqui atrás E sim aqui na frente Porque quando a pessoa fica na posição descanso O rosto vai aparecer em qualquer momento Qualquer posição que ele tiver Vai sempre aparecer o rosto E não uma parte que você não identifica A ponto da pessoa ter que falar Ô, virei pra eu ver sua tatuagem Não há necessidade disso Porque aqui ela já consegue identificar bem Que é um rosto, ok? E é isso As outras peças eu já coloquei virado pra fora Que é o que eu acho que fica melhor posicionado Então, galera Prestem muita atenção nisso Isso pode fazer muita diferença No resultado final da tatuagem Principalmente em relação A harmonia no corpo do seu cliente Entendeu? Então, uma tatuagem bem encaixada Faz muita diferença Até mais do que, às vezes, uma tatuagem bem aplicada Eu costumo dizer que uma tatuagem que não foi bem aplicada Naquele momento Ela pode ser corrigida com retoque Outras sessões que você dá uma repassada na tatuagem Mas uma tatuagem onde o decalque foi colocado errado E ela foi tatuada de uma forma Que não está tão harmoniosa Não está tão bonita Não tem como corrigir mais isso Isso já foi Tá bom? Então, essa é a dica Eu vou postar depois, agora no final desse vídeo aqui O resultado desse trabalho Vamos embora? Preparado? Bora! Então vamos Está acostumado Tem braço cheio de tatuagem ali Ah, lembrando Muitos podem comentar aí Ué, mas é só fazer no outro braço Nesse caso, eu não tenho essa opção Porque ele já tem o braço fechado Então, ou isso Ou uma terceira opção Que é não usar esta foto Você pede outra foto para o cliente E fala Cara, você não tem uma foto ou outra Para a gente poder encaixar nesse braço? Repito Como eu não vi problema nessa leve inclinação A ponto de afetar o resultado desse trabalho Então eu mantive a foto E é uma foto que ele gosta muito Então, vamos manter a foto da filhota dele aí Que está uma foto bem bonitinha E é isso aí Então, valeu galera Bora! E aí